O navio Grande França de bandeira italiana está no cais do Sabuó, mas na verdade não deveria estar aqui. Atracou antes do previsto porque foi alvo de traficantes armados que invadiram a embarcação. Tudo aconteceu na área da Barra, onde os navios ficam fundeados, aguardando a autorização para entrar no cais Santista. Eram mais ou menos duas horas da madrugada de sábado para domingo, quando parte da tripulação do Grande França avistou os bandidos chegando em uma pequena embarcação, um barquinho de alumínio, encostaram no navio, jogaram uma corda com um gancho na proa, na parte da frente, subiram por essa corda até o converse. Imediatamente o capitão foi avisado e ele soou então o alarme de pânico. Toda a tripulação foi para locais seguros dentro do navio. O capitão também avisou as autoridades brasileiras e os outros navios em volta sobre o que estava acontecendo. A ação dos bandidos durou até o amanhecer. Foi quando a tripulação avistou os bandidos indo embora e a Polícia Federal então chegou ao navio. O grupamento de patrulha naval da Marinha ativado recentemente foi acionado, mas só chegou ao local na parte da manhã. Pelo comando do grupamento de patrulha naval ser uma unidade nova aqui na Marinha, esse acionamento por vezes ainda não está muito bem acertado entre a Marinha do Brasil e a Polícia Federal. Mas com o tempo, com certeza, nós vamos acertar esses detalhes e vamos estar sempre prontos para, de pronto uso, atender plenamente qualquer atividade desse porte. O comandante explica ainda qual é o papel da Marinha em ocorrências dessa natureza. A estratégia já foi traçada, com a criação do comando do grupamento de patrulha naval do sul-sudeste, nós já ampliamos a participação da Marinha na região, ou seja, mensalmente a Marinha vai estar presente realizando suas atividades de patrulhamento. Já atracado, o Grande França foi vistoriado e retido pela Polícia Federal, que encontrou uma tonelada e 322 quilos de cocaína embalados em sacos pretos. Dois contêineres teriam sido arrombados pelos bandidos. Ninguém foi preso. Segundo a CODESP, 60 navios estavam fundeados na barra quando a invasão aconteceu.